No Funchal, a loja CR7 da Irmã de Cristiano Ronaldo foi esta manhã alvo de uma ação de penhora por dívidas a um empresário têxtil. Elma Aveiro acabou por negociar uma forma de pagamento, evitando o arresto do material. Uma empresa têxtil de Vila Nova de Famalicão reclama uma dívida de 220 mil euros a Elma Aveiro, proprietária das lojas CR7. Esta manhã, um agente de penhoras, juntamente com o empresário, estiveram na loja do Funchal para apreender diverso material. Pago hoje, pago amanhã, não tenho necessidade de passar por isto. Acabou na justiça porque elas mandaram-me um mail em outubro a dizer que não tinham necessidade de passar por isto, que foi o próximo mês que pagavam. Isto já era a segunda promessa de pagamento. Não pagaram. Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, não compareceu na loja. Foi representada por uma advogada, mas através de telefone prometeu o pagamento da dívida, evitando a penhora do material. A penhora vai ser levantada. Vão fazer a transferência atualmente. Garantem que vão fazer a transferência? Sim. Foi levantada a penhora? Foi levantada a penhora. Não, hoje, levava material daqui de dentro desta loja? Teria que levar. Muito triste que estava. Não é do meu agrado fazer isto. Eu, se calhar, estou mais nervoso que ela. O empresário vai aguardar o cumprimento da promessa feita por Elma Aveiro. Enquanto isso, garante que não fornece mais material como roupa, acessórios e joias, personalizado com a marca CR7.